Oi, Michele, primeira, a primeira a chegar. Bruno não vai ter janta, Bruno. Cadê a Gi? Esperar a Gi entrar. Bom, pessoal, para quem está por fora, eu estou fazendo toda semana uma live, uma conversinha com alguém que mora ou já morou na Alemanha para contar a experiência dessa pessoa, de uma pessoa diferente, porque, bom, eu moro aqui, eu estou aqui, vocês me fazem perguntas, eu respondo, todo mundo sabe sobre a minha experiência. Oi, Carol. Mas eu quero trazer também experiências de pessoas diferentes, né? Então, hoje, quem vai conversar comigo vai ser a Gi. A Gi morou aqui, em Munique, inclusive, por um ano. Ela vai saber contar melhor aí os detalhes, mas ela morou aqui por um ano. E por algum motivo que eu quero que ela me explique, ela não gostou de Munique. E ela, assim, não gostou para morar, né? Porque, pelo que eu vejo, ela sempre fala muito bem de Munique. Então, acho que ela não curtiu para morar. E aí, ela vai contar para a gente por que ela resolveu mudar de Munique depois de um ano morando aqui. Só esperar ela chegar. E aí, entrou a Gi. Vou convidar ela. Até eu tô curiosa para essa live. É, lembro. Tudo certo. Tudo bem. Feliz aniversário atrasado agora. Ai, obrigada. E aí, Gi, pessoalmente. Obrigada. Ai, Gi. Não, é obrigada de 1º de abril, é verdade mesmo. É, né? Que diazinho para nascer, né? Tipo, um dia... Todo mundo acha que é mentira. É, mas o boi é que ninguém esquece. Isso é verdade. Isso é verdade. É, Gi, tô curiosa para a live de hoje. Porque eu quero entender o que aconteceu com a sua vida na Alemanha. Por que você foi embora, Gi? Mas, conta... Começar, assim, se apresentando, né? Conta aí um pouquinho. Quem saiu na fila do pão. Isso mesmo. Então, eu sou a Giovana. Eu já morei na Alemanha. Eu acabei de fazer 26 anos. Aham. É, eu sou casada. Não tenho filhos. Não tenho bichinho aqui. No Brasil eu tenho. Tenho cachorro. O que mais? Eu sou fonodióloga. Eu trabalho na área hoje em dia aqui em Londres. Aham. Eu já moro em Londres faz um ano e cinco meses. Vai fazer cinco meses. Legal. E quanto tempo tu ficou em Munique? E quando que morou pra mim? Morei em Munique por um ano e três meses. Então, acabei de virar o tempo que eu moro em Londres, né? Moro um pouquinho mais tempo em Londres do que morei em Munique. Aham. Legal. Tá, e aí? Como é que foi essa decisão de vir pra Munique primeiro, assim? Vamos começar lá do começo. Tipo, rolava uma vontade de morar fora? Era Munique ou... Não. Não, foi assim. Bom, em 2017 eu tava no último ano da faculdade. Tava só na matéria. E eu tava trabalhando. Eu já namorava há muito tempo. E o Rafael recebeu uma... Ele é programador, né? Ele desenvolve o aplicativo. Uhum. O marido também é programador. Aí ele recebeu uma proposta no LinkedIn, assim. Tipo, ah, gostamos do seu perfil. Quer aplicar pro nosso processo? Uhum. Na época ele nem me contou na hora. Ele falou, ah, eu apliquei pra um negócio aí só pra ver como é que eu tô. Aham. Essa coisa de aplicar só pra ver, né? É. Aqui em casa foi assim também. Isso acontece muito, né? Mas assim, eu nem... Eu nunca nem tive interesse em visitar a Alemanha. Tinha vontade de conhecer, mas nunca foi uma coisa assim. Ai, quero muito conhecer a Alemanha, sabe? Eu nunca tive um vínculo com a cultura, nada. Uhum. E aí... Eis que ele prestou. Aí passou pra próxima fase. Passou pra próxima fase. Até que chegou numa fase que ele falou, Gi, estão me chamando pra entrevista presencial. Aí, aí, aí. E eles vão pagar tudo. Pra eu ir pra lá, pra eu fazer a entrevista e voltar. Eram quatro dias só. Uhum. Daí, eu já comecei a ficar meio nervosa, né? Mas eu falei, meu, vai. Tá tudo pago, né? Vai. Sim. No pior caso, você visitou. Aham. Mas começa a dar aquele nervoso de que vai dar certo. E aí, meu Deus, se der certo. E aí, deu. E deu certo. E eu lembro que foi bem na época do meu aniversário. Então, faz três anos, né? Uhum. Então, eu esqueci de te perguntar. Não, onde tu é? No Brasil ou é de São Paulo? Ah, é. Desculpa. Eu sou de Campinas, São Paulo. Ah, tá. Isso. Uhum. Esqueci de falar. E aí, eu tava bem lá. Eu tava num emprego legal. Só que, assim, começou a dar ruim no emprego. Tipo, não começou a dar ruim no emprego. Daí, começou a dar ruim. Eu era estagiária também. Então, eu tinha tempo pra acabar meu contrato, né? Uhum. E ele tava morando em São Paulo, né? Porque eu ia em Campinas. E aí, veio, né? Ai, vamos ter que nos decidir. E, enfim. Daí, foi uma loucura. Porque eu não queria. Eu negava. Eu falava, não. Eu tenho muita vontade de viver fora. Mas, não assim. Não desse jeito. Não na Alemanha. Não agora. É. Sempre assim. Eu tava com 23 na época. Uhum. Ele com 25. Uhum. Aí, beleza. Daí, eu falei assim. Aí, eu peguei e falei assim. Bom, se eu ainda... Se fosse só um ano, até iria. Pra quê que eu ia falar isso? Porque ele falou, então, vamos pra ficar um ano. E aí, a gente vê como é que vai. Aham. Fazer um teste. Aí, eu falei. Ai, não sei. Não sei. Daí, eu lembro que era bem no dia do aniversário. A gente saiu pra jantar e a gente só falou disso. Tipo, e agora? Vamos, vamos, vamos. Não vamos. Aí, eu fiquei. Ai, não sei. Não sei. Porque também é uma oportunidade, né? Sempre quis ir pra ficar fora. Aí, fomos conversar com a nossa família. A família dele tava super apoiando. Uhum. A minha tava, tipo assim. O que você decidir, a gente apoia. Uhum. Mas eu tava muito nervosa. Muito nervosa. E tu já tinha vindo pra cá? Nunca. Nunca tinha conhecido nada, assim. Nada. Eu viajei pra Europa em 2014, mas eu não conhecia a Alemanha. Aham. Aham. Aí, eu nunca tinha vindo pra Europa antes. Eu, tipo, vim pra me mudar a primeira vez. Nunca tinha vindo. É, gente. Muito doida. Mas você já tinha viajado pra fora? Já tinha viajado pra fora. Eu já morei quatro meses nos Estados Unidos. Mas pra cá, pra esse lado aqui, eu nunca tinha vindo. Nunca tinha vindo. Então, quando eu vim a primeira vez, o primeiro lugar que eu visitei foi Londres. Eu amo Londres desde então. Tipo, eu amava. Falava, ah, um dia eu quero morar aqui, um dia eu quero morar aqui. Daí, beleza. Daí, os meus pais ficaram, não, acho que por um ano, né? Vocês podem ir ver como é que tá. Você tá nova e tal. Tá bom. Aí, o Rafael pegou e falou assim, então, só que como a gente é brasileiro, na época que ele tava no processo da cidadania italiana dele, a gente ia com visto de brasileiro. E pra visto de brasileiro, eles não aceitam ir ao Estado. Ah, tá. Com a casamento, pra eu ter o direito de ir também, né? Uhum. Então, tipo... Aí era tudo junto. Aí eles, assim, não, a gente tem que ir correndo pro cartório e marcar casamento. Entendeu o quê? Eu vou casar? Eu nem fui pedindo em casamento, nada. Eu fiquei assim, meu Deus, eu não quero... Eu não quero... Quanta coisa, é muita coisa e tal. Mas eu não sei. Eu acho que eu engatei a primeira e fui, sabe? Aham. É que foi assim também. É. Igual. A gente... Foi tudo ao mesmo tempo. Quer se mudar e quer casar comigo? Tipo, a mesma pergunta na mesma hora. É, é. Foi tipo isso. Daí uma coisa leva a outra e foi. É, foi tipo isso. Daí eu lembro que a gente já tinha até marcado no cartório. Daí ele me pediu em casamento. Falei, tá bom, estamos noivos. Vamos só assinar papel e... Ah, mesmo. Por uma semana até chegar o... Tá tudo na mesma. É, tá tudo na mesma. Daí ele veio primeiro, em junho. Isso tudo foi em abril, que a gente decidiu mesmo, né? Uhum. Aí ele foi em junho e eu iria só em agosto. Uhum. Nossa, daí foi um mix de emoções, né? Eu acho que eu não queria aceitar, sabe? Que eu tava indo embora. Eu tava muito bem no Brasil, assim. Eu tava feliz, eu tava realizada. Mas assim, ao mesmo tempo... Naquele emprego eu não queria ficar, mas ao mesmo tempo eu tava muito feliz com a minha família, com os meus amigos. Eu não sei, né? Eu acho que já bate uma saudade antecipada, assim. Sim, sim. E é muito rápido também, né? A partir do momento que ele recebe o sim e tu muda, passa tudo muito voando. É muita coisa pra fazer, muita burocracia e boa. Quando tu vê que já tá mudando. É, eu lembro que quando ele foi eu até me senti aliviada, sabe? Porque eu falei, nossa, chega. Muita correria, tipo, eu preciso de um respiro. Uhum. Aí beleza, daí eu fui. Aí tu ficou sozinha no Brasil e ele veio por um tempo. É, ele ficou três meses e depois eu fui. Cheguei dia 30 de agosto, em Munique. Uhum. Aí eu lembro que eu cheguei e tava muito calor. Tava 20 graus por noite. E ele, e assim, o tempo... Desculpa, eu quero saber todos os detalhes. Tá. É, enquanto ele tava esses meses aqui na frente, né? E ele veio na frente e tu lá. Ele falava, tipo, tu chegou a ficar com aquela ansiedade de, tipo, Ah, eu quero ir agora. Ele tava amando. É, boa, boa. Ele tava amando. Porque, assim, ele chegou no verão. Uhum. E o verão na Alemanha é muito legal. Tipo assim, Munique é uma cidade muito bonita. É cheia de natureza. Você pode ir pras montanhas. Você pode fazer o que você quiser, assim. Uhum. E ele foi aproveitar. Ele foi nadar no rio. Uhum. Ele tava muito viciado em andar de bike nessa época. Ele andava, sei lá, 100 quilômetros, sabe? Ele tava muito assim. Uhum. Uhum. Ele tava amando. E aí, eu falei, nossa... E ele mostrava foto. Eu falava, nossa, é maravilhoso, né? Esse lugar e tal. Uhum. Aí... Aí, chegou. Aí, tu veio. É. Aí, eu fui. Nossa, foi um chororô. Uhum. Chorei demais. Mas, quando eu cheguei, assim, eu fiquei feliz de estar lá. Ele já tinha arrumado tudo. Ele já tinha arrumado casa. Uhum. Você sabe que Munique é um parto, né? Pra chápera. Sim. Ele fez toda a parte difícil e tu veio só pra... É, a gente deu muita sorte. Um moço do trabalho dele tava saindo do apartamento. Que era uma kitnet no centro. Uhum. E aí, ele indicou e aí, no fim, a gente pegou esse apartamento mesmo. Ele não era um apartamento bom. Uhum. Mas, ele era muito bem localizado. Então, nossa, era perfeito. Era 10 minutos pra ele ir andando pro trabalho. Era 10 minutos pra ir pra escola de alemão. Uhum. Tranquilo. Ah, é ótimo. É. Aí, tá. Daí, eu cheguei. Eu cheguei, eu lembro que tava 28 graus à noite em Munique. Eu falei, gente, eu tô no Brasil. Calor, verão. Tava muito calor. Só que daí, no dia seguinte, foi só ladeira abaixo. Uhum. Assim, 10 graus no máximo e aí foi só ladeira abaixo. Eu acho que isso contribuiu pra minha adaptação também. Uhum. É, eu acho que chegar nessa época, assim, é mais difícil. O choque é maior. É. Foi aquele ano atípico, sabe? Que bateu menos 17. Sim. Sim, eu lembro. É, foi o meu primeiro ano aqui também. Eu também cheguei em 2017. É. E aí, só que eu cheguei em maio também. Então, tipo, eu cheguei ali mais ou menos quando ele veio também. É verdade. Aproveitei o verão. E eu acho que pra quem muda no início ali de quando tá mudando pro inverno, porque os dias começam a ficar muito curtos. A temperatura é muito diferente do que a gente tá acostumado no Brasil também. Então, realmente, acho que a adaptação de quem chega ali é um pouco mais difícil. Esses primeiros meses longe de tudo, assim, e ter que fazer todas essas, né? Ter que lidar com tudo novo e ainda meio que ficar em casa, não poder sair muito. É mais complicado mesmo. Exatamente. Então, daí eu cheguei. Eu acho que uma coisa que pegou pra mim também é que eu não tinha muitos planos, sabe? Eu sabia que eu ia estudar alemão, mas sem querer muito. Não tinha interesse em aprender. Mas eu falei, eu vou viver aqui, eu vou ter que aprender, né? Sim. Mas assim, acho que eu sempre toco o foco de, ah, eu quero aprender inglês, quero aprender inglês, não sei o quê, e acho que tudo atrapalhou. Mas, enfim, eu cheguei. Aí, um mês depois, eu comecei a aula de alemão. Fazia na Deutsche Academy. Aham. Era bom, Gustavo? Não. Não era muito boa, não. Tipo assim, ela era uma das mais baratas. Uhum. Mas... É, eu acho que é mais ou menos o mesmo preço da FALRAES que todo mundo faz, né? Ah, sim. Tipo, ela não é que ela era ruim, mas ele dependia muito do professor. Tinha professor que focava muito em gramática, daí não tinha prova. Tipo, eu cheguei até o nível B1, mas eu não tava no nível B1, sabe? Nunca fiz uma prova pra testar se eu tava no nível B1. É, sim, sim. É assim mesmo. Eles vão te passando e... Aí... Se tu acompanha, acompanha. Se não acompanha... Me deu uma boa base, mas eu não acho que era... Ah, isso foi a medida do aluno também, né? Depende do quanto você se dedica também. Sim. Aí, eu cheguei pra me adaptar, foi meio difícil, assim, mas eu tava disposta, sabe? Eu tava aberta. Uhum. Aí, tentei fazer amizade, mas eu acho que nessas horas que esse patriado pega muito, assim. Acho que todo mundo vive essa fase. Você acha que, por ser brasileiro, vai todo mundo se dar bem. E não é assim. Somos pessoas diferentes, lugares diferentes. Sim. Muitas vezes bate, muitas vezes não. Assim, como em qualquer grupinho, em qualquer lugar que você vá. Tentou, tipo, amizade com o pessoal do curso de alemão, assim. É. Não, não tanto. De alemão eu tinha muita vergonha. Tipo, eu não fiz... Eu fiz um pouco de amizade, mas não tanta. Algumas pessoas eu ainda tenho contato. Aham. Mas, diga assim, brasileiro mesmo. Tentei perguntar, tipo, um brasileiro. O grupo de brasileiro e... É, tipo, no Facebook, sabe? Uhum. Mas aí, eu lembro que antes de eu me mudar pra Munique, eu entrei no grupo de brasileiros em Munique. No Facebook e procurei uma fonoaudióloga também. Aham. Daí, eu fiz uma amizade também com uma moça. Até hoje, é minha amiga. Uhum. Ela me levou pra conhecer. Ela atuava aí no Munique, na área, tudo. Ah, que legal. Foi muito legal. Uhum. Aí... Mas, assim, acabei conhecendo algumas pessoas que também não deu certo. Daí, eu não sei se eu me decepcionava muito com isso, sabe? Uhum. No primeiro ano, eu também tive esse tipo de decepção. Eu tentava achar amigos e não batia. E aí, eu ficava meio... Mas como é que não bate essa pessoa? Eu ficava tipo, você é brasileira? Eu tomei, por que não? Uhum. Sim. Mas, enfim. Aí... Ah, foi passando. Eu não sei. Eu acho que... Eu não sei se você concorda com isso. Mas, no começo, eu tinha muita dificuldade de lidar com o jeito dos alemães. Tipo, alemão é muito direto e reto. Tipo, hoje eu admiro muito e sei lidar totalmente. Mas, na época, eu não entendia, sabe? Uhum. Tipo, às vezes, eu era muito mal atendida num lugar. Uhum. E a pessoa ainda ficava brava que eu não dava gorjeta, sabe? Só que isso é do costume deles, entendeu? Isso... E na cabeça deles, eles nem estão atendendo mal. Uhum. Eu acho ruim isso. Eu acho o serviço aqui muito ruim. Comparado com o Brasil, o brasileiro tenta agradar mais. O brasileiro é mais caloroso, assim, né? É. Quer agradar mais. É. E o alemão, ele vai fazer o que ele tá ali pra fazer e é isso. Ele não vai querer fazer mais, menos. Ninguém tenta agradar. Se precisar, ele vai mandar você embora. É exatamente assim. Ou você aprende a lidar com isso ou você fica... Né? É. Vai ficar frustrado. Nossa, aí eu falo, meu Deus, ela é muito grossa. Ele é muito grosso. Eu não sei. Ficava muito mal com isso. Mas, enfim. Hoje, já super... Nem ligo mais. É. É o jeito deles mesmo. E é que, realmente, a gente tá acostumado com o jeito mais caloroso e as pessoas quererem agradar, né? É. O brasileiro tem muito essa coisa de não querer que o outro fique sentido, assim, né? Então, a gente sempre tenta contornar o jeito que a gente fala as coisas e tudo mais. E alemão é ou não é? É isso. Ó, falaram aqui. Alemão quer, quer. Não quer, tchau. É, é isso aí, Michele. Hoje em dia, eu até admiro isso, sabe? Eu até sinto falta disso, na verdade. Porque o inglês é totalmente diferente. Ai, xiii. Mas, enfim. Aí, foram passando. Mas, eu realmente, eu não tava muito feliz. Eu acho que eu não me sentia motivada. Aí, o Rafael falava, tenta achar alguma coisa na sua área, né? Uhum. Aí, eu tentei e eu mandava pra várias empresas de aparelho auditivo, essas coisas e tudo mais. Atuar, atuar a área aqui, tipo, seria fácil tu atuar aqui. Tipo, tu conversou com essa. Até uma dica legal pra quem vem pra cá, entrar em contato com alguém pelo Facebook que já atua na área que você quer atuar, né? Sim, foi assim que eu consegui emprego aqui também. Foi da mesma forma. E aí, tu não teria nenhum problema, tipo assim, por validar diploma, por... Tu conseguiria trabalhar aqui normal. Eu conseguiria se eu falasse alemão. Aí, isso que pegou. Tanto que ela falou, olha, eu só consegui quando eu aprendi alemão. Uhum. Aí, ela também era casada com alemão, então, tipo, ela já tinha mais contato com a língua, né? Sim. Aí... Eu ficava mais em casa. É, daí eu lembro que eu até ofereci pra ser voluntária nos lugares. Pra só observar. Porque eu falava, ah, se eu ficar com um pezinho lá dentro, né? Talvez eles gostem de mim. Mas nem assim me aceitaram. Eu mandei pra uns 20 lugares e ninguém me aceitou. Uhum. Aí, fiquei um pouco frustrada, claro. Mas, tipo, eu falei, não, vou continuar tentando, né? Aí, nisso, eu tava fazendo as aulas. Já tinha passado uns quatro meses. E eu tava ficando muito aflita, porque eu não trabalhava. Uhum. E aí, decidi ser babá. De um brasileirinho. Uhum. Foi muito legal, né? Temos contato até hoje também. Mas não era o que eu queria, sabe? Uhum. É uma... É legal... Eu não sei. Era a família toda brasileira. Eu acho babá legal pra treinar o idioma. É... Não. Era só a mãe e o menininho mesmo. E, tipo, a ideia dela era que eu falasse português mesmo, porque... Ah, tá. Pra ele não perder. É, exato. Então... E era muito, assim, esporádico. Era uma, duas vezes na semana. Só duas horinhas, sabe? Por dia. Uhum. Tá. E... E aí, tu conseguiu isso. Tava tendo ali o teu emprego, mas não era o que tu queria. É, era um bico, né? Não te deixou, assim, satisfeita. Era um bico. Aí, eu peguei e falei, não, tem alguma coisa errada, não é possível e tal. Aí, na mesma... Eu não tava feliz na Alemanha. Nossa, eu vivia com a cabeça no Brasil, sabe? Isso foi um erro meu. Aí, eu lembro que eu gostava muito de passear, tudo. Eu gostava da cidade, mas tinha alguma coisa que não preenchia. Aham. E com o Rafael tava a mesma coisa. Só que o Rafael, ele é músico, né? Também. Uhum. E ele conseguiu uma banda com brasileiros. Tipo, ele deu muita sorte. Então, pra ele, aquilo ali tava sendo o máximo, sabe? Sim. Só que ele não tava fazendo parte da cultura alemã. Se a banda acabasse, acabou o sentido também. Uhum. E aí, ele começou a pensar, poxa, não é isso que eu quero. Se eu for viver num lugar, eu preciso aprender a língua. Eu preciso entrar na cultura, fazer o que eles gostam de fazer, né? Ah, sim. E não, a única coisa era a banda. O trabalho dele também não ia... Não tava, sabe? Dando uma motivação, nada. Uhum. Aí, isso, a gente se mudou em 2017, né? Lá pra março de 2018, o Rafael teve uma conferência aqui em Londres. Uhum. E ele falou, vamos junto. E aí, eu peguei, eu lembro que eu tava na aula de alemão e mandei uma mensagem pra ele assim. Vamos largar tudo e vamos pra Londres. Uhum. Desse jeito. Aí, Lá, por que que você não vê? Já que a gente tem a conferência, vê se tem alguma fonoaudióloga lá pra você conversar, ver como que é a sua área de trabalho lá. Uhum. Quem sabe? Sim. Ah, tá bom. Vou fazer isso, né? Aí, eu peguei, fiz a mesma coisa. Entrei no grupo do Facebook, procurei uma fonoaudióloga em Londres. Achei. Marquei um café com ela quando a gente veio pra cá. Uhum. Daí, eu vi que aqui era muito mais fácil de eu trabalhar, sabe? Muito mais, menos burocrático. Inglês, desde quando eu saí do Brasil, era a língua que eu queria aprender. Tipo assim, eu estudava alemão e inglês, foi o pior erro também. Não acho que dá pra... Tem gente que consegue, mas eu não acho que é o caminho mais fácil. Ah, eu acho que é... Você confunde muito. Sim, sim. Aí, eu já sabia falar inglês e agora eu já não sei mais. É. Não, mas eu não... Acaba tudo. Eu acho que falar inglês, eu não vou falar assim, alemão é uma bagunça. É uma bagunça. É, e uma coisa que pegou também foi o meu visto. Eu não sei se eu comentei com você, mas o meu visto deu muito problema. Não. É, basicamente, quando eu tava lá pra me mudar, fiz o casamento, casei e tudo, tá, né? Eu entrei em contato com o consulado alemão. No Brasil, perguntando o que eu precisava fazer. Eu queria confirmar as informações. Eles, não, você entra como turista e você tem seis semanas, alguma coisa assim, pra regularizar a sua situação. Aí foi o que eu fiz. Aí eu fui no KVR, que é... KVR é tipo o escritório deles. O órgão que você vai pra estrangeiros, assim, né? Pra fazer todas as burocracias. É. E aí eu fui lá e aí falaram, não, tá tudo certo. Tá ótimo. Só que a gente tá sem tempo pra imprimir e daqui quatro meses você volta pra buscar. Ah! Como assim? Tipo, pra imprimir o meu visto. E era dez da manhã. Mas aí tu vai ficar ilegal depois de quatro meses. É, daí eu fiquei assim, mas e aí? Aí eles me deram um papel, sem assinar, escrito. Essa pessoa veio aqui, entregou os documentos, tá tudo certo. Então, eu fiquei tipo assim... Meu, tô com medo. Eu poderia ter escrito isso no Word, sabe? Sim. Aí eu nem viajei nessa época. Eu ficava só na Europa mesmo, que não precisava. Porque eu tava com medo. Gente, eu tô nessa situação agora. O meu visto vence agora dia 12 de abril. E aí eu recebi uma carta em casa do KVR falando que eu não preciso ir lá porque tá tudo fechado. E é pra eu andar com essa carta, se caso alguém me parar. Tipo, aí o meu visto é vale recomendar. Realmente, não é uma carta assinada, nada. É, tipo, eles nem tem um carinho. Ai, não sei, é uma carta muito simples. Sim. Não, mas vai dar tudo certo. Eu ficava fazendo isso, eu ficava andando com essa carta. Tá, vai. Você tem visto de brasileira? É, eu não tenho cidadania. Eu tenho visto de casada com meu marido. Meu marido tem visto de trabalho e eu casada com ele. Ai, eu achei que você tinha cidadania. Não, não sei. Não, parece. Parece. Então, daí... Quando passou esses quatro meses, foi lá pra janeiro. Antes da conferência ainda. Eu cheguei lá, era só pra buscar, né? Mas eu falei, vou levar os documentos, vai que ir. Sim, sempre. Precavida. Um documento. Um único documento. Eles falaram que você vai ter que começar tudo de novo. Ah! Não! Gente, em KVR, eu escuto histórias diversas do KVR. É horrível. Então, eles precisam fazer o estado no Brasil. Pra mim, sempre correu tudo muito bem. Mas aí, eu escuto histórias tão horríveis do KVR. Muita gente fala que eles são muito grossos. Comigo, quando eu cheguei, eu não falava alemão. Não tiveram problema de falar inglês comigo. Mas eu escuto muita gente falando que eles são grosseiros, se você não fala alemão. Então, assim, é uma coisa louca esse lugar. Não, foi horrível. Eu tenho experiências horríveis lá. Então, eu fiquei assim, moça, eu não acredito. Por que que eles falaram, então, que eu só ia pra vir buscar? Eu só trouxe por precaução, né? Isso eu não falei nada. Na verdade, que eu fui lá ver o Rafael. Que eu não sabia falar inglês. Aí, ela assim, ah, sinto muito. Mas a gente teria que confirmar tudo de novo. Aqueles papinhos, né? Daí, beleza. Peguei tudo de novo. E eu tive que entrar na fila de novo, no dia seguinte. Fila de cabelo, né? É muito cheio. É, sim. É muito cheio. Daí, eu peguei e fui. E esperei três horas. Na minha vez, a mulher começou a falar que a minha certidão de casamento era falsa. Ah! Da onde que ela tirou isso? Aí, ela pegou no meu calo. Porque eu fiquei muito brava. Tipo, eu casei pra poder ir naquela época, né? Não que eu casei só pra isso. Mas, tipo assim, naquela época, naquelas circunstâncias. Eu já não tava contigo no país. Nossa. Daí, ela começou a falar. Daí, a gente ficou muito nervoso. E a gente falava, então, por que que na primeira vez que o moço falou que tava tudo bem? Que tava tudo certo. Ele não falou isso. Aí, ela falava assim, eu não consigo explicar isso em inglês. Daí, o Rafael ficou muito estressado. Falou assim, então, por... Falou calmo, mas falou assim, então, por que que aqui chama departamento de estrangeiro? Nossa. Daí, a colega dela ficou muito brava. Começou a falar assim, sim, é um departamento de estrangeiro, mas aqui é a Alemanha. Na Alemanha, se fala alemão. Então, você, seja educado. Seja educado, tá? Porque a gente pode te mandar pra não sei o que. Nossa. Aí, eu comecei a chorar. Foi horrível. Foi horrível. Gente. Tato nenhum pra falar com as pessoas, né? Pra atender. E eles não conseguiam explicar o porquê. Ah, não. Porque isso aqui não... Não, eu preciso de mais informação. Porque esse casamento aqui, não sei. A gente precisa de mais informação. Eles falavam. Gente, já fazia meses que vocês estavam casados, né? Porque... Fazia meses. É. Talvez seja porque a gente era jovem e, tipo, tinha acabado de... O casamento era recente. Eu não sei. Eu casei em março e vim em maio também. Dois meses depois. Eu casei em maio. Ah, mas se bem que eu fiz... Eu dei a entrada no meu vício já no Brasil. Eu fui no consulado lá. Não. Pra dar a entrada. Não sei se isso influenciou em alguma coisa. Pode ser. Aí... Ah, perguntaram se ele me ajudou. Não, eles sabiam da história. Mas, tipo, eles falavam. Segue o que eles estão pedindo. E a gente falava. Então, o que mais que você precisa, né? Uhum. Aí, eles falavam. Ah, a gente precisa de uma carta sim. E na época, não sei se vocês sabem. Mas tem um... Tem a certidão de casamento simples. E tem uma que chama interinteror. Que é, tipo, uma certidão bem detalhada. Uhum. Uhum. E o consulado pediu pra eu fazer essa. Eu levei essa. E justo essa, eles estavam falando que era falsa. Ah. Que legal. Eu fiquei muito brava. Porque eu tava fazendo tudo certinho, sabe? Uhum. Daí... A Michelle veio como tu veio. E não teve problema também. É muito relativo. É. Aí, tá. Daí, eu... Beleza. O que eu ia poder fazer, né? Primeiro, eu chorei. Depois, eu falei. Deixa eu pegar o papel que eles querem. Daí, meu sogro teve que tirar mais um papel no cartório do Brasil. Uhum. Mandou pra gente. Gastamos muito dinheiro nisso. Uhum. Aí, foi eu lá de novo no KVE. Pela quarta vez. Nossa. E assim, cada vez no KVE. É um dia inteiro no KVE. É. E eles anotam tudo no sistema. Tudo que aconteceu. Uhum. Uhum. E aí, eu cheguei lá, né? Fiquei de novo. Daí, pegaram nessa quarta vez. Deu certo. Daí, falaram. Ó, daqui a um mês. Então, você volta pra buscar o seu cartão. Ai, meu Deus. Aí, eu comprei. E aí, deu certo. Mas, tipo assim. Foi só em final de fevereiro que eu consegui. Eu tinha me mudado. Nossa. Demorou muito tempo. Eu tinha me mudado, tipo, dia 30 de agosto. Uhum. Gente. Foi muito ruim. Foi muito ruim. Traumatizante essa experiência mesmo. Eu tava de saco cheio, sabe? Porque, poxa. Aí, nisso, já tava com a conferência lá marcada. Em março, em Londres, tal. Eu combinei com a Fono Brasileira aqui. Daí, ela me falou como era trabalhar aqui. Não sei o quê. Aí, eu falei. Nossa, fiquei super empolgada. Aí, o Rafael falou assim. Você quer mesmo? Uhum. Aí, eu falei assim. Rafa, se não for pra ser, eu quero pelo menos sair dessa casa aqui. Porque a gente tava morando no centro. Era muito barulho. A gente morava em cima da balada. No centro de Munique. Tipo, Munique é uma cidade mó calma. Eu morava num lugar mais barulhoso. Em cima da balada. É. Tu morava, acho que no Glockenbach Theater. Que é, tipo, um pouquinho pro sul do centro, assim, né? Acho que era... Eu vi um vídeo que tu postou esses dias do bairro que tu morava. Acho que era lá. É. Eu morava muito perto da Maria Implates. Muito perto. É. É muito boa a localização ali. É. Muito boa. E aí, beleza. Daí, eu conheci ela. Ela começou a me dar muitas dicas. Eu fiquei super animada pra vir pra cá. E a área do Rafael, assim, quando o seu marido tem, até na Antártida, né? Se procurar. Tem. Onde quiser ir trabalhar, tem. Tem. Aí, ele falou, ah, eu também não tô muito feliz aqui. Também, tipo, gosto muito da banda, mas a banda é a única coisa que me motiva aqui. E isso não é tudo na vida. Uhum. Ah, daí, antes disso, como eu fui pra lá, eu tinha uma viagem pro Brasil, logo depois da ser de Londres. Mas eu falei, então, calma. Pra gente não tomar uma decisão precipitada, deixa eu tentar me enfiar na cultura mais uma vez. Eu vou trabalhar com o que for. Eu quero trabalhar com alemães. Eu quero me enfiar na cultura deles. Pra ver se... Assim, última tentativa. Pra eu não sair daqui e não me falarem que eu não tentei, né? Isso. E também porque não é fácil, né? Ficar mudando de país, imagina. Não é? Sim, sim. Ficar mudando de país, entendeu? É. É todo um investimento, né? É. Aí, eu peguei, fui pro Brasil, voltei. Quando eu tava no Brasil ainda, um brasileiro postou no grupo lá do Facebook de novo. Ah, eu trabalho numa química de dentista. Uhum. Estamos precisando de uma assistente. Não precisa falar alemão. Só falar inglês. Falei, mano, eu não falo inglês, mas não posso tentar. Eu falo só um pouquinho. Sim, ótimo. Daí, eu marquei a entrevista no Brasil ainda. Uhum. E aí, dois dias depois que eu chegasse em Munique, eu ia fazer a entrevista. Uhum. Daí, eu fui, fiz a entrevista. Nossa, o cara me humilhou. Mas me humilhou, assim. Por que eu... Ele me humilhou, mas ele falou, decida e o emprego é seu se você quiser. Mas primeiro ele me humilhou, entendeu? Sério? Mas, tipo, é porque ele falou, não sabe falar alemão. Não, ele me perguntou. Ele falava assim, Deutsch, English. Daí, eu, ah, English, please. Aí, ele começava a perguntar, mas o meu inglês era, tipo assim, meu inglês era ruim. Entrevista já é uma situação que te deixa muito nervosa. Sim. Eu tava ali gaguejando, eu não respondia rápido, né? Uhum. E aí, ele ficava assim, vai. Tipo, ele falava comigo como se eu fosse, sério, legante. Daí, tava ele mais uma, minha ex-gerente, né? Aí, eu falei assim. E na minha cabeça, era eu trabalhar meio que part-time. E eu não queria fechar um contrato de um ano. Eu queria, tipo, uns seis meses só treinar. Uhum. Aí, eu lembro que ele perguntou, assim, quanto tempo você quer trabalhar aqui? Que pergunta, né? Que faz, né? Daí, eu falei, olha, eu não sei. Eu quero trabalhar, eu quero ir vendo, né? Ele é, porque não é sua área. Então, tipo, provavelmente você vai sair depois de um tempo, né? Aham. Entendi. Tá, mas eu não consigo te responder isso agora. Uhum. Aí, ele falava assim, então, vamos fazer um contrato de um ano. Uhum. Daí, eu falei assim. Ah, aqui tem muito essa coisa mesmo, de contrato ilimitado e de contrato temporário. Assim, eles colocam o limite. É. É porque eu acho que, assim, eu acho que isso acontece porque aqui é muito difícil deles demitirem alguém. É muito difícil. Então, assim, eles preferem perguntar antes e já colocar pra pessoa que a pessoa vai ficar tanto tempo do que depois a pessoa não tá afim de estar ali e a pessoa vai precisar de demitir. É muito caro demitir alguém, né? É. Então, enfim. Daí, eu peguei e falei assim, ah, pensei em seis meses. Uhum. E aí, eu falei assim, se isso for ok pra você. Uhum. Daí, ele fechou a cara na hora, assim. Falei assim, não é ok pra mim. Como que você chega aqui, você não fala alemão. Ele fazia assim com o dedo. Você não fala alemão. Uhum. Mal fala inglês. Eu tô aqui tentando te entender. Uhum. Eu entendia até que bem inglês, mas eu não conseguia falar direito. Uhum. Ele falava assim, então, eu quero um ano. Você tem que só aceitar. Ah, 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 ah. Foi muito assim, sabe? Daí, ele assim, aqui você não vai trabalhar na sua área. Você vai fazer isso. Ele queria que tu falasse... Eu acho que tu aceitou, né? Pelo que eu me lembro, tu trabalhou lá, né? Mas, tipo assim, ele fala desse jeito contigo e ele ainda acha que tu é obrigada. Ele era um... Olha, agora eu posso falar. Até porque ele nem entende minha língua, mas assim... Ele era um babaca. Um babaca. Daí, eu peguei e falei assim dele. Bom, pensa aí, ó. Essa é a minha proposta pra você. E... Aí, você vê. Ele gostava de tacar o terror, sabe? De botar o terror. Aí, beleza. Daí, eu peguei e falei, tá bom. Cheguei em casa. Chorei, chorei, chorei. Eu falei... Eu me senti muito humilhada, assim, com o jeito que ele falou comigo, sabe? Mas eu falei, mas não, mas eu vou. Eu vou, mas eu vou pedir pra trabalhar 30 horas ao invés de 40. Porque eu quero estudar. E eu vou estudar. Eu vou estudar alemão e inglês. Aí, eu peguei e falei, olha, eu vou... Eu quero, mas tudo bem se 30 horas ao invés de 40? Daí, ele disse assim... Tudo bem. Daí, eu peguei e comecei. Aí, ele... Ai, muito bem-vinda. Que bom que você aceitou, não sei o quê. Aí, começou o terrorismo. Olha, cada dia... Eu não... Eu trabalhava 6 horas seguidas e eu demorava mais ou menos 40 minutos pra chegar, 40 minutos pra ir embora. Uhum. E eu não podia comer, era só água nessas 6 horas. Tu não tinha horário de almoço? Não. Nem pausa nada? Não. Se eu pausasse, eu tinha que pôr o meu dedo. Ele não ia me pagar essas horas. Nem que fosse um minuto pra tomar um café. Eu tinha que passar o dedo no sistema pra descontar do meu salário. Gente. É. Aí. Era assim. Era nesse... Esse cara... Ó, na lua... A advogada ali tá de olho já. Ela já quer ter um processinho ali já. É. Ele fazia isso. Porque eu... Gente. É. Tinha horário de almoço pros outros que trabalhavam 40 horas. Pra mim, não. Eu trabalhava das 8 às 2 da tarde. Uhum. Só com água. Uhum. Aí... Tipo assim, o cara, ele achou que ele tava fazendo um grande, enorme... Favor. Favor pra você. É. De te empregar. E te dar a oportunidade de você poder aprender o inglês ali na empresa dele. Assim, beleza. É uma oportunidade. Legal. Só que ele não é isso que vai fazer com que ele possa... Tipo, fazer o que ele quiser com lei trabalhista, né? Exato. Gente, tem direito. Exato. Aí ele... Nossa, era horrível, assim. Era todo dia. Era uma coisa nova. E o que mais me estava no começo era, tipo... Porque eu só observava no começo, né? Eu ia ser assistente de dentista. Eu tinha que passar os instrumentos pros dentistas. Uhum. Mas eu precisava observar primeiro. Aí, vamos supor, eu errava, sei lá, o instrumento. Aí, já começava. Eles bufavam. Eles ficavam revirando o olho. Era muito... Aí, teve uma vez que eu já estava há um mês trabalhando lá. E eu fui ser assistente justo do meu chefe. Desse daí. E aí, eu tremia. Mas eu tremia. E ele falava assim... Em inglês. Por que você está tremendo, Giovana? Uhum. Então, eu disse... Ai, desculpa. É que eu estou um pouco nervosa. Ele disse, se você continuar tremendo, você vai sair daqui. Ah, acalmou super. Super adiantou. Daí, eu... Claro que eu tremi muito mais, né? Uhum. Daí, ele assim... Você está nervosinha? Quer um abraço? Ah! Na frente do paciente. Meu Deus. Gente, esse cara é muito errado. Meu Deus. E é uma clínica super, assim, top de Munique, sabe? Uhum. Ele era bipolar. Tinha dia que ele me tratava muito bem. Mas esses dias que ele me tratava mal, acabava comigo. Gente, que horror. E ele fazia isso com todo mundo. Meu Deus. Muito abuso, gente. É. Aí... Quanto tempo tu ficou trabalhando lá? Dez meses. Daí... Verdade. Daí, eu tremia, tremia, tremia. Mas aquilo me fazia querer provar pra ele que eu ia esfregar na cara dele. Que eu ia ser boa, sabe? Uhum. Sim. Daí, eu... Nossa, ele ficava bravo comigo por tudo, assim. Por tudo. Daí, eu... Na hora que saiu... E o paciente tenso ali, né? Morrendo de vergonha. O pessoal está chocado com essa história. Ele está chocado. Gente, ele tratava todo mundo muito mal. Tipo, comigo era de boa ainda, perto dos meus colegas. Uhum. Aí, ele... Tu era a única estrangeira no... Não, todo mundo. Tinha duas alemãs só. Tinha um brasileiro, por sinal. E ele era mineiro. E ele, que foi o que postou na, né? Que tinha a vaga. Só que ele era dentista no Brasil. Então, ele sabia qual era o procedimento, sabe? Sim. Eu não sabia. Eu era a única que não tinha contato nenhum com nada de dentista. Eu não sabia nada. Eu aprendi tudo lá. Uhum. Mas assim, como eu estava aprendendo muito alemão e inglês rápido, eu queria ficar lá. Porque aquela situação me forçava, sabe? Uhum. E o pessoal era muito legal. Só os meus chefes que eram chatos. É. É, tipo assim... Eu também... O meu primeiro ano de trabalho, eu comecei trabalhando em alemão com 10 meses de Alemanha. Tipo assim, meu alemão não era bom. Então, assim, de qualquer jeito, já é uma situação muito difícil. Muito. Tipo assim, se os seus colegas te apoiam, é difícil. E se eles não te apoiam, é pior ainda, como tu tá contando. Então, assim, de qualquer forma, já é difícil. Aí quando eles fazem isso desse jeito, gente, que horror. Não, foi horrível. Mas assim, o resto do pessoal era muito legal. E eles me ajudavam muito. Eles falavam, Giovana, ele é assim mesmo. Todo mundo... Ninguém para aqui por causa do jeito deles, que não sei o quê. Mas assim, gente, olha. Era horrível. E não é assim na Alemanha, tá, gente? Tipo, todos os empregos de todo mundo que eu conheço têm muitos direitos para os funcionários. Imagina, essa situação seria inadmissível, sabe? Mas enfim, né? Era o que acontecia. E a vaga, quando eles me ofereceram a vaga, era para eu falar em inglês. Porque todos falavam uma vez lá. Mas aí deu um mês, eles falavam. Não quero mais que fale inglês, é para falar alemão agora. Então, tipo assim, as reuniões que eu participava, era tudo em alemão. Se ele pegava eu falando com outro brasileiro, então, meu Deus. Esse cara é muito bravo. Muito bravo. Esse cara, esse cara aí, ele tem problemas. Ainda mais se ele já contrata. Tipo assim, claramente, ele queria provavelmente pagar pouco, porque o alemão não aceitaria fazer o trabalho ganhando o que provavelmente vocês ganhavam. Nem sei, mas eu fico imaginando o que era essa situação. E aí ele ficava abusando desse jeito de todo mundo. Porque se só tinha estrangeiro, tinha só dois alemães, era provavelmente essa situação. Só que daí eu comecei a ficar boa no trabalho. Porque eram sempre os mesmos procedimentos. Eu não tinha que falar com o paciente. Eu só tinha que entregar os instrumentos para o dentista. É agora que vem a hora que tu dá um soco no dentista. Que o André perguntou o que tá esperando por essa hora. Vamos lá. É agora. Nossa. Nossa, eu lembro que tinha um outro dentista. Eram seis dentistas lá. Dois deles eram os chefes, né? Um, esse cuzão aí. Desculpa. E tinha um que ele era muito porco. Nossa, ele era muito não higiênico. Daí ele também. Era cheio de querer me humilhar. Só que daí teve uma época que ele foi demitido. De tanta porquice que ele fazia. E na Alemanha era muito difícil, né? É muito difícil ser demitido. E ele foi. É. Aí eu fiquei assim pra cara dele, né? Tá vendo? Vai. Me humilha mesmo. Sim. Mas eu não sei. Antes de tudo, eu nunca... Dei um soco no dentista. E eu nunca xinguei ele. Pelo contrário. Eu tratava ele com muita educação. Tipo, porque às vezes eu acho que é isso. Você quebra a pessoa, sabe? E no fundo ele gostava de mim. Depois ele me falou muitas coisas bonitas, sabe? Mas eu não entendo essa psicologia dele. Eu acho que aqui na Alemanha, às vezes, eles tentam... Eles vão tentando te sugar. E tu tem que ser a pessoa que vai falar, tipo, não. Não. Não tá legal fazer isso, não. Não dá. Porque... Só que aí nesse meio tempo, começou a dar certo o plano Londres, sabe? Eu comecei a tentar trabalho aqui, pela internet. O Rafael, eu não consegui. Fica a pior fora dentista. Gente, eu sei que é de BBB, mas assim... Não tô acompanhando. Não sei se é legal, se não é essa pessoa. Não posso opinar. Ai, muito boa. Então, daí... Eu peguei... Já tava dando certo. O Rafael conseguiu um emprego aqui. Então, eu tinha tempo, sabe? Era só uma questão de tempo de eu ficar lá. E meu alemão tava melhorando muito. Eu já tava conseguindo conversar. Eu já tava conseguindo resolver problema. Aí, eu falei, não, eu vou aguentar, eu vou aguentar. E eu não trabalhava, assim, tão diretamente com ele. Era só quando eu cruzava com ele no consultório que acontecesse essas coisas. Eu trabalhava mais com uma dentista, que era super legal. Ai, que bom. Aí, beleza. Daí, o plano Londres foi dando certo. Então, tu ficou lá até mudar. Eu fiquei lá até mudar. É, isso ajuda também. Porque daí tem o limite ali, tipo... Daqui a pouco isso acaba. Tem uma grana também, sabe? E aí, eu já tava decidida. Toda essa situação com ele. Eu falei, cara... Não, eu ia de bicicleta pro trabalho. Porque os alemães adoram ir de bicicleta pros lugares. Eu tentei muito me enfiar na cultura. Mas aí, esse trabalho, eu falei, não. Não é pra mim, tipo... Eu não tô trabalhando na minha área. Eu tô sendo tratada dessa forma faz tempo. Eu tô faz um ano aguentando isso. Eu não quero. E aí, teve toda a viagem pra Londres. E aí, já era apaixonada por Londres. Gostou mais. Conversou com a menina. Então, teve também toda essa outra parte da história de Londres que tava dando muito mais certo, assim, né? É. E assim, eu não quero me vitimizar, não. Mas, tipo assim, era num ponto de, às vezes, a gente tá com tanta fome. E o pessoal falava, põe no seu bolso e vai no banheiro comer. E eu fazia isso, sabe? Gente, é um absurdo. Tipo, o que vai fazer a diferença na vida do cara? Se, às vezes, tá sem trabalho. Às vezes, não tinha paciente. Eu parar 30 segundos pra comer uma fruta. Sei lá. Aham. Reveza com o pessoal e pronto, né? Exato. Exato. Sabe? Gente, se imponham. Ai, meu Deus. Tô com uma dó dessa sua história agora, gente. Aí, não. Então, daí eu peguei e deu certo, né? De vir pra cá. E aí, a gente comprou as passagens. Eu dei meu notice, né? Falei que não queria. O meu notice, eu tive que falar tudo em alemão. Quer dizer, eu não falei nada. Eu comecei a falar com a minha gerente. Falei inglês com ela. Falei, olha, eu tô saindo. Eu vou me mudar pra Londres e tal. Daí ela, ah, tudo bem. Se eu só preciso escrever uma carta. Mas vamos marcar uma reunião com os dois chefes, né? No que ela entrou na reunião junto, ela pegou e começou a falar inglês. Ele olhou pra ela e falou assim, Deutsch. Tipo, em alemão. Só. Daí eu só fiquei quieta. Porque o que eu ia falar? E detalhe, esse meu chefe, ele vivia metade na Alemanha e metade aqui em Londres. Porque a mulher dele odeia a Alemanha. Ah! E ela mora aqui. Aí, todo final de semana, ele tá aqui. Eu acho. Eu cheguei a uma conclusão com toda essa história. O problema não é a Monique, não é a Alemanha. É esse cara. É. Porque todo mundo que convive com ele não quer ficar aqui. Gente, não. E aí, tipo assim, eu tenho contato ainda com o pessoal de lá. Eles falam. Ah, eu saí, eu pedi demissão. Não aguentava mais aquele cara e tal. Era bizarro, bizarro, assim. É. E aí... E ele é um bom dentista, mas ele é uma pessoa horrível, assim. De verdade. Muito... Muita pressão psicológica, sabe? E aí, mudaram. Aí, mudamos em novembro. E aí, tudo fluiu, cara. Tudo que, tipo, eu passei na Alemanha. Eu não sei se foi pela experiência. Com certeza foi também. Mas eu já sabia o que fazer, sabe? Eu tinha os documentos, já sabia onde procurar, com o que fazer. É. Tudo fluiu. Tipo, o meu visto saiu em um mês. É. O meu trabalho, eu consegui em dois meses uma experiência. E aí, depois, fluiu pra esse trabalho. Aham. Eu trabalho na minha área. Eu aprendi inglês aqui. Tudo fluiu, sabe? A gente conseguiu um apartamento legal. Sim. Gente, é igual a Thaís falou aqui. Tipo, não tem porquê forçar, né? Tipo, assim, beleza. Tenho a vontade de morar fora. Vai. Né? Veio, se planejaram. Fizeram que tudo desse certo pra vir, pra mudança. Mas aí, tá. Tentou. E aí, pra quê que vai ficar sofrendo? Se não gostou, vai pra outro lugar ou volta pro Brasil, sabe? Tipo, não é uma coisa que é pra sempre. Eu vejo muito isso, assim, também. O pessoal, tipo assim, ah, é o meu sonho. E aí, idealiza aquela vida no exterior. E aí, quando chega, fica deprimido, sente falta. Mas aí, também não quer voltar e fica forçando uma situação. É. Quando, gente, né? Não precisa. Não precisa. É. E assim, eu adoro morar aqui. Mas, claro que também tem problemas. Tem coisas que, tipo, que eu sinto muita falta da Alemanha. Tem muitas coisas. Mas hoje, eu não moraria de novo na Alemanha. Quero muito voltar a visitar. Quero muito ir pra Munique. Eu ainda não fui desde que eu me mudei. Ai, venha. Eu quero rever o pessoal, sabe? Eu quero rever as coisas. Tipo, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas, tipo assim, não pra morar. E tudo bem, sabe? Eu acho que rola muito essa pressão quando a gente é expatriada. Tipo, nossa, como é que você não gosta de morar aí? Quantas pessoas queriam estar aí, sabe? Sim, sim. Porque tem que ser perfeito. Não pode reclamar de nada. É. E aí, foi isso a minha história. De não ter ficado na Alemanha. Deu tudo certo aqui. Gente, foi... Foi um trauminha mesmo. Tipo, porque, assim, nos primeiros meses que tu tava aqui... Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vai mandando pergunta aí. Que mais uns 10 minutinhos, no máximo, a gente fecha. É. É, mas, assim, foi traumatizante. Porque aí, os teus primeiros meses aqui, que, tipo, tu poderia estar aproveitando. Tu tava com aquela coisa de, meu Deus, eu não tenho visto direito ainda. E aquela situação toda do visto. E aí, depois, esse trauma no trabalho. Então, realmente, foram experiências que... É. Como a Angela falou, te fortaleceram. Muito, nossa. E, assim, eu cheguei preparadíssima aqui. Nossa, eu acho que a Alemanha me tornou muito resiliente. Eu acho que os alemães são muito resilientes. Então, eu fico muito feliz que isso eles passaram pra mim, sabe? E eu gosto... Uma coisa que eu gosto muito nos alemães é aquilo que eles estavam falando. Eles são muito diretos. Tipo, do mesmo jeito que quando esse meu chefe falou essas coisas pra mim no começo, no final ele falou umas coisas muito bonitas pra mim. Tipo, o quanto eu cresço, o quanto eu sou resiliente, não sei o quê. Só no final, né? Porque o processo inteiro, ele só me humilhava. Mas eu sabia que ele tava sendo sincero também. Porque ele não tinha problema nenhum de ser sincero falando o que ele não gostava. Então, quando ele falou o que ele gostava, eu sabia que ele tava sendo sincero. Sabia. Eu vou pegar o gancho da pergunta da Carol, porque ela perguntou se tu ama Londres agora. E eu vou perguntar o que que tu... Tem alguma coisa que, tipo, agora morando em Londres, tu sente falta daqui da Alemanha, de como era em Munique? Sim. Sim? O quê? Eu sinto falta que, tipo, Munique é bem menor, né? Que Londres. Então, eu conseguia fazer tudo a pé e as relações que eu tinha com as pessoas eram mais fortes, sabe? Aqui em Londres, as pessoas vêm e vão o tempo todo. Tanto que eu tenho pouquíssimos amigos aqui. Tenho um ou dois, sabe? Dois casais, mais ou menos. É muito mais temporário, assim. E tá todo mundo sempre muito cansado. Aqui, tudo que você for fazer é uma hora de transporte público. Então, assim, eu sinto muita falta disso em Munique. Eu sinto muita falta da natureza, de sair, fazer uma viagem bate-volta. E aí, tem muita, né? Essa região montanhosa é muito gostosa. Isso eu sinto muita falta. Ah, legal. E aí, o que que tu ama agora em Londres? Além da vida profissional, que deu super certo. É, eu amo a minha área profissional. Eu cresci muito na minha área profissional. A língua, né? Que é muito mais fácil, assim, pra mim. Ah, aqui, eu acho que as coisas são bem menos burocráticas. A Alemanha, ela ama uma carta, ama uma burocracia. Aqui não é assim. Aqui também, querendo ou não, é mais fácil pro Brasil. Tipo, é mais barato, o voo é direto. É mais acessível, sabe? Mas, eu não quero viver aqui pra sempre. Não? Ai, meu Deus, essa menina é muito nômade. Mas, assim, já tem planos de onde tu quer se mudar ou tu só... Eu penso, sim, voltar pro Brasil. Mas, não agora. Daqui a uns anos. Vamos viver. Ou se vai ficar um ano sabático, viajar pra lua, eu não sei. Entendi. Ai, quero também. Me leva junto. Essa é a menina do mundo. E outra pergunta que mandaram aqui também é sobre os ingleses. Como é que eles foram e se eles foram receptivos contigo? Foram, muito. Os ingleses, eles são muito educados e, tipo, prestativos, assim. Mas, você nunca sabe... Isso é um ponto negativo, assim. Você nunca sabe quão sinceros eles estão sendo, sabe? E por isso, eu sinto falta da personalidade da Alemanha, assim. Eles são meio, assim, mostrar que tá tudo certo ou, né? É meio que um pouco dos brasileiros, sabe? Que, tipo assim, às vezes... Eu sou muito sincera. E eu gosto muito que sejam sinceros comigo. E em inglês, às vezes, tem dificuldade de ser sincero, sabe? Às vezes, eles vão dar uma crítica, mas é de uma forma muito passiva-agressiva, assim. Eu prefiro que seja mais direto. Mas eu nunca tive problema aqui com isso, tipo... É... Sempre consegui conversar. Apesar de eles estarem mais frios... Eles se acham de uma bolacha do pacote. É. Tem hora que sim. Principalmente em relação aos americanos. É isso. Ai, que ótimo. Ai, adorei. Conversamos sobre tudo, eu acho. Verdade. Motivação. Nem viu o tempo passar. É. Quase uma hora a gente conversando. Gente, viu? Eu nem vi o tempo passar. Ai. Foi ótimo. Adorei. E, opa, veio... Como funcionava. Como funcionava o seguro-saúde. Lá na Alemanha, você disse? Era pelo marido, né? É pelo marido. Na Alemanha, quando... É, a gente... Todo mundo tem, né? É obrigatório. Ele é obrigatório. Então, todo mundo tem. E aí, como ele já estava trabalhando, eu tinha o seguro de família. É, mais ou menos o mesmo esquema, assim, de dependente no Brasil, né? Tipo, a gente... O marido tem, trabalha, a empresa... Tipo assim, o seguro aqui é pago, né? É descontado no salário. Então, ele tem pela empresa o seguro. Desconta no salário dele. E aí, como ele trabalha e tem pela empresa, eu sou dependente dele. E aí, desconto o meu já também no salário dele. Exatamente. Era assim que funcionava comigo também. E aqui, na Inglaterra, o sistema é público. Então, eu não preciso. Não paga nada, hein? Não. Aqui é... Olha só. Tanto que o SUS nosso, do Brasil, foi inspirado no NHS, que é o daqui. Então, o sistema, na teoria, assim, é igual. O sistema. Na prática, é diferente. Legal. Gente, muito obrigada a todos que participaram, mandaram perguntas. Muito obrigada, Gi, por ter participado, por ter topado, por ter contado a história. Obrigada a você. E a gente se fala, então. Gente, beijos. Boa noite pra todos. Beijo. Tchau. 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 Tchau.